Salve, clã! Suave? Mais uma gameplay de Outlast, dessa vez o último episódio, chegamos ao final, mas não se preocupem porque semana que vem vai ter uma série nova, eu tô pretendendo trazer a saga de Dead Space, e deixem nos comentários o que vocês acham de se eu faço todos os jogos, se eu faço um ou dois, não sei, o que vocês preferirem eu faço porque eu tô gostando bastante de gravar, enfim, bora pro vídeo. Bora de novo, né? Ah, mano, eu já começo o vídeo com um maluco querendo me matar, maravilhoso. O que foi essa porra? Ele vai me ver aqui, eu tenho certeza. Ele me viu. Ai, caralho. Será que ele enxerga no escuro? Não, 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 porra, porra. Esconde, 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 esconde. Ah, mano. Começamos bem, como sempre, né? Pega a câmera, vai, 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 vai. Mano, se ele me achar aqui, eu largo o bom. Óbvio que ele ia me achar, né? Não, não, não. Não. Não, não. Valeu, falou, irmão Aqui tá trancado, né? Qual que é o meu objetivo? Ah, o elevador vai te levar pra saída principal Tá, mas o elevador vai pra lá Como que eu vou pra lá? Será que tem uma janela, alguma coisa pra eu sair? Aqui, será? Não, tá trancado Aqui, trancado Acho que aqui eu já olhei, não tem nada Ah, é difícil fazer progresso com esse maluco me seguindo Ah, ele me viu de novo Não, não é pra cá Caralho, ele não me viu Mas ele vai vir pra cá, eu tenho certeza Vai não? Não vem não, irmão E aí, você vai ficar aí? Vai ficar atrapalhando a minha passagem? Qual que é o rolê? Tá gordo, irmão Não dá pra passar aí junto contigo Tá, acabou a música O maluco continua aqui Ah, legal Bugou o bagulho Vou tentar dar uma olhada nele Não tem muito o que eu fazer Não, o cara bumou legal ali Deixa a porta na cara dele Agora que eu vi Ele arranca minha cabeça E deixa meu corpinho ali Caralho, tô perdido Ah, eu vou ficar aqui dentro 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 Não tem um minuto de paz nesse jogo, tá louco. O cara vai derrubar todas as portas? Sério? Pelo menos o empreiteiro vai ganhar uma grana com isso aqui depois. Eu vou pro outro lado. Foda que eu não lembro nem de onde que eu vim. Então... Ah, mano, no mesmo lugar de sempre. Não é possível, deve ter alguma coisa aqui. Ah. Eu não acredito. Vambora, né? Pô, alagou. Ah, não. Nossa, ô. Fui tapiar. Não. Por que que eu tô descendo mais, mano? Não era esses planos. Encontrei outro jeito isso aí, vendo? História da minha vida. Caralho. Que isso? Catinha. Merda, merda, merda. Quem encontrar uma quadra, não confie em ninguém e conte para todo mundo. Eu não sou louco. Eu sei e... Eu sei e sei. Travei. Eu sei, eu sei. Só pessoas loucas dizem isso, mas eu sou tão... Caralho. Sou tão... São... Quanto este mundo permite. Com uma câmera cheia de provas. Não chame isso de evangelho. Chame-o de paródia da razão. Deixe o mundo saber que é a culpa da Murkoff. Enterrem esses bastardos com o meu cadáver mutilado. Eu já tô mutilado. Eu perdi... Ah, eu tenho o pé. Já perdi os dedinhos. Mais documento para o analfabeto ler. Orgulho da sabedoria. De pessoal de registros. Do pessoal de registros. Do Dr. Wernick. Frank Stein. Ou o Prometeu Moderno. Por Mary Shelby. Publicado anonimamente em 1818. Capítulo 23. Extrato. Mortal. Exclamei. Quão ignorante és tu no teu orgulho de sabedoria. Pare. Você não sabe o que diz. Sai de casa nervoso e perturbado. E me retirei... Não tem assento aqui, né? E me retirei para meditar em algum outro modo de ação. Tem pilha aqui? Não. Só uma perna. Trancado Nossa, mano Achei que esse bagulho era um maluco Cama e nada de pilha, rim Não é rim, é intestino isso aqui, sei lá Nada, sério é um? Caralho, que barulho é esse? Ah, nada de novo Desenvolvimento Eu não gosto quando tem esses bagulho no meio do caminho Porque eu tenho certeza que alguém vai me perseguir Eu vou ter que usar pra correr dele Ah, que susto Que isso? Não, 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 sai fora, sai fora Morri, 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 morri O que eu mais faço nesse game é morrer e me perder Tá, eu não Não vou pra lá, então Caralho, pra onde vou? Não, ele tá aqui, eu tento ir pro outro lado Mas como eu disse Mas como é que Ai, não, 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 ah, mano De novo, não Não, 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 não Que isso O maluco vai me ajudar? Dá pra ver ele com a visão noturna pelo menos Se fode aí, otário. Ah, notinha. É assim que você morre e partilha em pedaços desde o interior, vendo sua medula óssea se espalhar em um urgo de concreto. Você escapou de um inferno, Chris Walker. Deus me ajude, mas espero que você não tenha encontrado outro. Vamos vazar, então. Tá pra fechar? Ah, já fechou. Eu sei, eu sei. Eu deveria ser morto. Não há tanta sorte. Eu sou mais doido e mais doido, mas, de alguma forma, eu sou o único que restou por causa do Billy. Eu acho que ele me ajuda. Ele pode pensar que eu sou o seu pai. Ele certamente me ama, pobre idiota. Eu sou o seu pai. Você sabe o que o símbolo de manuscrito é? Ele diz o uso de nanohazardos. Microscopic máquinas. Tecnologia que nós temos por décadas, mas nunca se amastou. E não há mais nada. E não há nada. O que é isso? Você... tem que parar ele de... ...murder, Billy. Coloque seu apoio de vida. É anestesia. Você... tem que não fazer o que eu fiz. Você vai sair do lugar onde ele vive. Você deve matá-lo. Pelo menos está mais claro agora. Eu acho que andou no escuro. Dá para pular aqui? Dá, mas não tem nada. Vamos para onde a seta está apontando. Ele está aqui, quer ver? Não, 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 não. Morri, morri, morri. Oi? Oi? Ei, o que eu vou fazer? Ah, mas de novo esse modo com o Google. Vou ter que aceitar a morte, por isso. Tô morto e perdido, como sempre, né? E pilha? Espere que acho que eu não preciso de pilha, né? Ah, mano. Eu estou perdidaço. Não está aqui. Vamos para o outro lado, então. Vai estar no segundo. Nossa, mano. Como é que faz de uma fumaça? Será que ele passa a porta? Não sei mesmo. O que parece não passa, não. Ah, mano. Como é que eu vou para lá? Vamos lá. Vamos lá. Acredito eu que ele não entra aqui. Espero muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. O montador. As câmeras de alimentação. As moléculas precursoras. Vagas memórias de artigos sobre nanotecnologia que eu li na internet. Provavelmente bêbado. Provavelmente distraído, nem perto o suficiente para saber como destruí-la. Mas o Billy é o centro disso Encontrá-lo e matá-lo Encontrá-lo, matá-lo Acabar com isso Assim Eu sei que tá escrito na nota, mas eu não quero encontrar ele não Desliga as válvulas do reservatório do Fluido de suporte vital E como que eu faço isso? Esse pai isso aqui me explica Não, é isso aqui que eu quero Precauções na câmera de motor morfogênico Ei, caralho Programa de manutenção da câmera de motor morfogênico Para evitar danos ao paciente Os sistemas vitais da cápsula de motor morfogênico Exigem uma inspeção diária Sistema vital 1 O perfluorocarbono Sei lá Perfluorocarbono oxigenado Enriquecido do reservatório de fluido De suporte à vida Deve ser continuamente injetado e substituído ao longo do tratamento do paciente Note que o PO também injeta anestesia E qualquer interrupção no seu suprimento causará dor suficiente ao paciente Chegando ao ponto de uma potencial parada do experimento Resultado morte, né? Obviamente Sistema vital 2 Fornecimento elétrico é feito e assegurado pelo gerador subterrâneo O abastecimento correto e a manutenção do gerador subterrâneo devem ser confirmados a cada hora Sistema vital 3 No caso de uma perda catastrófica dos sistemas vitais 1 e 2 O sistema de segurança de cápsula de sobrevivência se ativará Para manter as funções mínimas de suporte e a vida até a chegada dos técnicos Desativar o sistema de segurança resultará na morte imediata do paciente Fechou Só tem que desativar essa porra então Caralho Eu não tenho todos os dedos O que que tá escrito? Estamos subindo isso, não pode ser ativado Não pode ser desligado Está ativado, não pode ser desligado É esse aqui o maluco? É esse mesmo Os relatórios do paciente do Billy Ele tinha 23 anos de idade Parece ter pelo menos 50 anos sofrendo em uma dura caminhada cheia de dor Pelo que eu posso ver Matá-lo seria um ato de bondade Claro, eu quero ser bom Tá, mas como que eu vou fazer isso? Ah, sub-lab gerador Gerador do... Pilha Não precisa de pilha Trancado Sub-laboratório, alguma coisa assim Acho que do laboratório subterrâneo O que que é isso aqui? Esse maluco vai me ajudar, né? Vai não? Não? Não tá Esse maluco tá lá sofrendo Por que que ele não simplesmente deixa eu matar ele? Boa Estamos enchendo de nota Estes são os pulmões de Billy Sem seu fígado Seu suporte de vida Uma máquina do tamanho de um estádio de futebol Para manter um lunático vivo Que se foda Vou quebrar tudo Ele tem que morrer Tá pedrado aqui Não, esse episódio vai ser só leitura, tá ligado? Eu não leio qual é o título Prometeu moderno Do pessoal de registro do Dr. Wernick Frank Stein Ou Prometeu moderno Por Mary Shelby Publicado anonimamente em 1818, capítulo 4 Se trata Prenda comigo Se não pelos meus preconceitos Pelo menos Por meu exemplo O quão é perigoso adquirir conhecimento E o quão mais feliz é o homem modesto Do que aquele que aspira tornar-se maior Do que sua natureza permite Eu tô maior do que a natureza permite O maluco vai vir me pegar Já vê que tá atrás Desliga o suprimento de energia Desliga o suprimento de energia Do gerador do laboratório subterrâneo Tá, e onde que eu vou fazer isso? Ele tá por aqui, não? Ele tá Não, 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 não Só que eu percebi Ele não passa a porta Então fecha isso aqui Fecha, 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 fecha O que não faz sentido nenhum Ele é feito de fumaça O feijador das portas Agora eu posso? Não Que ótimo Não vai dar pra fechar isso aqui E eu Ele vai passar aqui Vai me pegar, eu tenho certeza Não, 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 não Morri Posta Eu e a mania de fechar a porta Tá Nossa Ele tá aqui Por onde que eu vou? Pra cá Ele é correr E não olhar pra Já percebi que eu não sirvo pra jogar esse game Na moral O maluco voa Não dá pra ser mais rápido que Pulei, foda-se Pulei, foda-se Pega um desse aí Vamos hospedar o Minecraft Ai Pulei Ah, mano Alô, cara Me pega no ar Não, era pra acontecer isso mesmo Deu bom, deu bom Agora eu tô tudo ferrado Não parece Só falta o cara me matar ainda Não parece Só этом Não parece Yama Ah 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 Deu bom? Tá, mas por onde que eu saio? Acho que não é pra cá, é pra lá. Tá, acho que é aqui então. A gente teve cutscene. Não, não, não fraqueja agora não. Depois de tanta merda. Vamos quitar desse lugar aqui. Vamos. Eu vou ficar muito puto. Se eu não conseguir sair daqui, velho. Na moral. Força, irmão. Falou que parece eu nas noites de sexta, viado. Tá ventando por bosta aqui embaixo. Ai, ainda bem. Nossa, eu tô salvo. Não. Vem ir. Vem. 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 Jesus, Deus, o que é que está fazendo? Não, 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 não! Ah, mano, eu não... Eu não sei o que eu falo, velho, nossa, tudo isso pra morrer no final, cara! Nossa, velho, que jogo filha da puta! Tudo bem que eu não morri só no final, eu morri no meio, no começo, eu morri em todas as partes do jogo, mas enfim... Ah, mano! Tá de sacanagem! Enfim, terminamos a primeira série do canal, espero que todos que tenham acompanhado tenham gostado, porque... Eu gostei demais de gravar, eu tô gostando bastante de fazer isso e vão haver outras séries depois, próximo eu tô querendo fazer Dead Space, então fiquem ligados no canal, enfim... Espero que tenham gostado, deixem o like, inscrevam-se, comentem e fui!